É isso aí turmas, estou mais uma vez aqui no memorial de Freio de Almeão na cidade de Guarabira na Paraíba Hoje um vídeo bem diferente, um vídeo à noite, estou aqui na tradicional Missa da Graça Essa missa ela é tradição galera, sempre nas primeiras e segundas-feiras de cada mês Então é isso aí, pela primeira vez aqui no memorial e vou levar para você aqui as melhores imagens Pela primeira vez, é um canal no Youtube filmando aqui a Missa da Graça Então já peço a vocês que não passam o vídeo, fica até o final, já deixa aquele like se gostar do conteúdo Já se inscreve no canal e vamos fazer a tradição de nossa terra crescer É isso aí, um forte abraço a todos e vamos dar aquele velho tu aí pela Missa da Graça Iniciando mais um vídeo para vocês direto do memorial de Freio de Almeão na cidade de Guarabira na Paraíba Na tradicional Missa da Graça Estou aqui bem de frente aos degraus de acesso à estátua Onde também dá acesso ao estacionamento Nesse exato momento é um pouco mais de seis e meia E bastante Romeiros chegando O estacionamento ainda está vago, vago A galera já procurando seu melhor local Vai daqui a pouco acompanhar a Missa da Graça Vale lembrar pessoal que a parte do museu Tanto o térreo como o primeiro andar e o segundo é aberto para o público Como também é o acesso aos pés e da estátua Na parte mais alta aqui do memorial Então a galera está chegando devagarinho Uma dica que eu dou para todos vocês que vêm aqui para a Missa da Graça É que ao sair de casa saiam cedo Não deixe para vir em cima da hora Não deixe para vir de sete horas Senão vocês vão pegar congestionamento na subida Que é muito carro subindo de lá para cá O estacionamento vago, vago pessoal, vago, vago Essa missa pessoal que ela é tradição Há quatro anos que ela acontece E ela é tradição em todas as segundas-feiras Todas as primeiras e segundas-feiras de cada mês Ela é famosa pessoal Devido ao pedido Pedido de graça pela beatificação Do nosso padrinho Frei Damião Ele que quando passava nas suas rumarias Arrastava multidões Então acompanha comigo pessoal Agora eu vou dar uma passadinha lá na parte do museu Para mostrar para vocês toda a movimentação Agora à noite Bom pessoal, a parte do museu Estou bem aberto para visita, certo? É aberto para visita Estou bem aqui na parte de trás Na estátua E é aberto para visita A galera que queira vir Assistir a Missa da Graça Você vem acompanhar a Missa da Graça E o museu também aberto Você tem acesso aqui a parte do museu Boa noite Boa noite Só que bem diferente dos dias de João Maria Nos domingos normais Isso aqui é bastante habitado Por pessoa Muita, muita gente aqui Visita Aqui tanto o primeiro andar Como o segundo Embaixo do térreo pessoal Tem o toque do primeiro andar E bem ali em cima O segundo andar Ali Então pessoal Aqui é a parte do segundo andar Certo? Aí as histórias de Padre Freire Amião Contada aí em fotos Um anéis aí que ele É Pertenceu a ele DVDs aqui também Contando a história dele Ó Então bastante coisas aqui Falando sobre Sobre Freire Amião Algumas graças alcançadas aqui Também estampadas aqui pessoal A construção da estátua aí Ó O esqueleto na parte de baixo O primeiro e o segundo andar Então é assim pessoal Lá A parte do segundo andar Aqui tem a Lá em Recife Ó No Arruda Onde ele foi velado né O estado do Arruda Na cidade de Recife Então muita, muita história aqui dele E aqui pessoal É a parte do Segundo andar Estranho né Porque não assim Não tem pessoa né Como nos domingos normais De Romaria Lá embaixo Do térreo O térreo É isso aí pessoal Essa aqui é a parte né Do museu Mostrei pra vocês aí Vocês podem vir também Pode vir Pode entrar Pode fazer a visita também Não é fechado Nas segundas-feiras Do Na missa da graça Viu pessoal É tudo aberto Então vou mostrar pra vocês pessoal Como é que tá aqui A movimentação dos Romeiros Ainda muito cedo Quase sete da noite E as dependências Estão desse jeito aí Os degraus de acesso aí A parte interna Vago, vago São alguns curiosos Alguns Romeiros Sentados nas cadeiras já Tem a parte do lanche aí também Pessoal Tem um bolinho Tem refrigerante Pessoal que queira aí Sai do trabalho Vem direto pra cá E tem sua opção aí De fazer aquele lanche Muitas pessoas já sentadas A movimentação aqui Já é maior Já tem bastante Romeiros O pessoal já procurando O melhor local Para assistir a missa Uma dica que eu dou pra vocês Pessoal que estão vindo aí Pela primeira vez Se tiver um casaco de frio Vocês tragam Se tiver sombrinha Se tiver guarda-chuva Tragam também Que aqui em cima É frio E a qualquer momento Pode cair um chuvisco de chuva Pode cair uma chuvinha Entendeu Então vocês tragam Que vocês não vão se arrepender Outra dica Se vocês puderem Trazer de casa A sua cadeira É bem melhor Porque se você chegar aqui Depois das sete e meia É que a música já tem começado Com certeza você não vai encontrar Mais assento Essas cadeiras vagas Vai estar tudo ocupada Bastante gente Muitas cadeiras vagas Tem muita gente Para chegar aqui ainda É isso aí O meu povo É a tradicional Missa da graça É só vai chegando Devagarinho E habitando Os seus locais Agora pessoal Já dá para perceber Que está bastante habitado Já Aí os degraus De acesso A estátua E os degraus Aí serve pessoal De assento também Que fica bem de frente Para a igrejinha Onde acontece a missa Muitos romeiros Já aguardando o início Muita gente chegando Também Bastante crianças Presente pessoal Crianças Idosos Muitos jovens É uma missa Para a família Missa de graça Pessoal ainda chegando E logo logo Vai começar A missa Então pessoal Já de pé Aí Já fazendo as orações Para logo logo Começar A missa A partir das sete E meia Pessoal Olha agora A quantidade De romeiros A quantidade De pessoas Já faz presente Aí Para assistir a missa Muita 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 Mesmo Confesso a vocês Que não esperava Essa multidão E quando eu cheguei Antes das seis e meia Só tinha meu carro E mais uns três Eu falei Por ser a minha primeira vez Que eu vim aqui no memorial A noite E falei Vai ser pouquíssimas pessoas Mas na verdade Eu me enganei Viu É gente É gente 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 Com força Ah como é que já está o pé Só os degraus de acesso Muita gente Lanchando Gente Já vem de trabalho Direto Para aqui Para a missa Olha só Como é que está Os degraus A missa Já está iniciando Já é sete e meia Muita gente Já trouxe Sua sombrinha Já estava imaginando Que ia cair uma chuvinha E como de fato Agora nesse exato momento Está caindo Então pessoal É de arrepiar E vocês aí Já dá para ter uma noção O quanto Essa missa Representa aí Para o pessoal De Guarabira E de regiões E até de outros estados Vi relatos aí Que já Nessa missa Já teve Já apareceu gente aí De estado Rio Grande do Norte De Natal Da capital Já Pessoas de Recife Outra vez Segundo aí O diretor do memorial Romero Ele falou que Tem uma van aí Em uma das missas Que Tem quatro pessoas Da Bahia de São Salvador Bahia de Salvador Diz aí De longe mesmo Visitando A missa da graça Olha como é que está já O pessoal A parte da frente aí O pessoal que está bem de frente Da igrejinha Já está na oração inicial Olha a quantidade de pessoas É uma missa De graça Mesmo De graça Missa da graça Eu confesso a vocês Pessoal Que até nos domingos De Romaria Eu nunca vi Tanta das pessoas Como eu estou vendo Na missa de hoje Enquanto eu vi Nessa missa de hoje Aí No memorial De serem de amanhã Por ser uma missa À noite Muita Muita gente Mesma É impressionante A quantidade De pessoas Então já estamos Já estamos Praticamente Na metade Da missa E agora Vou dar aquela passada Aí pessoal Para mostrar Para vocês Todo o público Presente As famílias Reunidas Que vieram E de sua graça Aqui na missa É uma missa Muito linda Pessoal Muito linda É de arrepiar Uma missa De muita fé Então você vem Chega aqui Com antecipação Você vai lá Procura Uma das meninas Aqui da organização Da missa Faz o seu pedido Por escrito E bota aí Um cubo Aqui em uma caixa E vai participar Da missa De febre De proteção Para o teu lar Para a tua família Uma missa Muito linda Eu recomendo E assim É um local De rever os amigos Eu tenho certeza Que tem pessoas Que fazia um tempo Que não se avistavam E aí Com essa multidão De pessoas Dá para Se reencontrar E bater aquele papo Matar a saudade Então é isso aí Pessoal Muitas crianças Muitos Tem idosos Vicadeirantes Também É uma missa Para todo o público Muitos jovens Pessoas aí De várias cidades Vizinhas aqui A Guarabira É isso aí Pessoal Muitas crianças E caminha Para o seu final Pessoal Naquele momento De muita fé Então um abraço A todos aí E com essa imagem Linda Então Romeiros E Padrim Frei de Amião Está chegando O fim De mais um conteúdo Direto aqui Do Memorial De Freire Amião Na cidade De Guarabira Na Paraíba Comecei a levar Para vocês Conteúdo Desde o Estacionamento A parte do museu A parte aqui Do povão E o final E o final Da missa Então pessoal Já peço a vocês Que chegaram aqui Através desse vídeo Já peço a vocês Quem não é inscrito Se inscreve No canal Deixa aquele joinha Vocês comentam Deixa nos comentários Aí o que achou Da missa da graça O que achou Do conteúdo Do vídeo Se gostaram Comenta aí Que eu vou responder A todo mundo Então é isso aí A missa finalizou O pessoal Todos já Se recolhendo Para ir Embora Padrinho Freire Eu lembro Quando ele veio Aqui na minha cidade Na década de 90 Eu era bem novinho Eu vi Eu lembro ainda Como se fosse hoje A multidão Que o acompanhava Eu lembro que Na PB 073 Aqui Vindo de Mari Para Guarabira As duas mãos Eram tomadas Por veículos Eu nunca vi Tanto do carro Tanto da gente Na minha vida Como eu vi Nesse dia Então ele Fazendo freio de amião Freio de capuchinho E onde passava Ele arrastava As multidões Então daí Essa multidão De pessoas Para acompanhar A missa Olha aí pessoal A multidão Bem de frente Aqui A escadaria Que dá acesso Ao memorial Então meus queridos Fiquem todos Com Deus Mais uma vez Peço a vocês Que deixe o like Quem não é inscrito Se inscreve No canal Comenta aí O que achou O que achou Do conteúdo O que achou Da missa Que eu respondo A todos Com muito Com muito carinho Então um forte abraço A todos Fiquem todos Com Deus E até o próximo Conteúdo Se assim o criador Nos permitir Um abraço A todos